O que a gente tem aqui é dinheiro não declarado, grande parte dele tem envolvido com tráfico de drogas, porque aqui pelo aeroporto circula a droga e o pagamento. E aí quando sai daqui até você encaminhar para o local, como a gente está tratando de uma vigilância federal, é a Polícia Federal que faz essa escola. Depois de finalizar a primeira parte do processo administrativo, a gente leva para as instituições bancárias para fazer a custódia, que aí depende do tipo de valor e por aí vai. Tudo o que acontece em uma cidade de médio até grande porte, acontece aqui no aeroporto, por onde circulam cerca de 300 mil pessoas por dia. A vermelha separa, é o fundo aqui ó, a choca 03 na escuta. O transportador tinha que ficar fechado até segunda hora da Recife Federal. Você tem uma carga tributária alta, você tem que ter um controle de fronteira forte também. Acho que é uma loucura diária. Volta aqui senhor! Você está preso pelo porte lícito de cocaína. O Brasil é o segundo maior consumidor de cocaína no mundo. Ele também serve como rota para o tráfico internacional. Ele está indo atrás de contrabandistas. O que a gente tem aqui é dinheiro não declarado. Circula a droga e o pagamento. Uma fronteira bem fiscalizada deixa o nosso país mais seguro. Tem vidas que estão sendo preservadas. Então, a senhora tem que ver com quem a criança vai ficar, porque a senhora vai para a delegacia. A senhora não vai embarcar, a senhora não vai embora. A senhora estava transportando 100 mil dólares, não estava com a senhora os 100 mil dólares? Estava passando aqui na Receita Federal, havia uma suspeita de evasão de divisas, e que foi confirmado depois, quando ele abordou uma cidadã chinesa com o filho. E a princípio tem um valor em torno de 100 mil dólares, fora moedas. Eu não preciso, eu moro na China. Eu entendi que a senhora mora na China. Isso eu entendi. Agora a pergunta é, a senhora deve ter algum familiar aqui no Brasil, não tem? Eu entendi ele, eu fui da mora na China. Então, mas a senhora tem algum familiar aqui no Brasil? Não, muito longe. Então a senhora liga para esse parente longe, para que venha pegar essa criança aqui. Por que eu pego criança aqui? Senhora, a senhora está indo para uma delegacia. E se eventualmente ela ficar presa aqui, a gente vai ter que contactar a Secretaria de Assistência Social de Guarulhos, Conselho Tutelar, para que disponibilize alguém, para que leve essa criança para um abrigo, enquanto é decidida a situação da mãe. Parte do dinheiro que ela tem é em moeda. 14 mil e 300 reais em moeda ela tem. Aqui tem toda a identificação do passageiro. Agora ele vai ser encaminhado a um cofre, fica sob custódia do Banco Central, até a finalização do processo com a devida aplicação da pena de perdimento dos valores. Os passageiros podem entrar e sair do Brasil portando valores em espécie equivalente a 10 mil reais. Como ela estava com o filho, a gente considerou os 10 mil reais de cada um. Então ela teve a devolução do correspondente a 20 mil reais. Ô, Mil, tem como ajudar por gentileza aqui? Você ficou faltando um aí. Daqui a gente acompanha os servidores da Receita Federal até a delegacia e lá a autoridade vai lavrar o flagrante de evasão de divisas. Tudo bom? O total retido foi 420 mil, 790,18. Você sabe que você cometeu o crime, né? Você sabe disso, né? O quê? Cometeu o crime. Não, amigo. Presta atenção. Não, amigo não. Presta atenção. Presta atenção aqui. Eu vou admitir a fiança. Pra você sair em liberdade, a fiança sua vai ser 40 mil reais. Então já liga pros seus amigos aí pra pagar a sua fiança pra você não ficar preso. Senão eu vou ter que levar... Eu e só fico. Tá, então eu entendo. A senhora, a senhora... Você tem um pouco de falar assim, não é isso? Eu não vou, não vou, não vou. A senhora. Será que consegue, amigo? A gente tentou, a companhia aérea, ela encerrou o voo, nós não achamos mais ninguém. A gente tentou alguns contatos até pessoais que a gente tem. Mas eu acredito, até pelo adiantado da hora, tá difícil de achar alguém. Por que não declarou pra receita que estava saindo com dinheiro? Eu não. Então, por quê? Porque... É, não tem jeito, sim. É, não tem jeito, sim. Eu falo com você, tá? Aqui, eu posso ligar, tem um sucesso que fala melhor, português, fala melhor, sim. Pode, pode, pode. Então, pede pra vir aqui, falar com a gente. O advogado, pode? Pode, advogado, a senhora tem direito a um advogado. Então a senhora pede pra ele vir aqui. Eu carrego a melhor... Tá, então, vamos tentar pular pra senhora falar. Alô? Alô? O senhor fala português, não fala? Ó, senão, eu só falo pouco português. A gente tá precisando explicar... Pera aí, só um instantinho. Cadê o doutor Pedro? Tá aí? Porque eu sou parente de Beira, entendeu? Então... Agora eu já chamo de advogado, ele tá chegando. Ela tá presa por tentativa de invasão de divisa. Então é o seguinte, se ela... Eu vou arbitrar a fiança. O valor da fiança é 10% do valor que foi aprendido pela receita. Então é 40 mil reais. Se tu não serve 40 mil reais, a gente faz o termo de fiança, o dinheiro fica retido. Aí o juiz decide se é muito ou não e se ela for absolvida, o dinheiro é devolvido. E a gente precisa de alguém, e precisa de alguém pra pegar o filho dela. Ó, ele tá chegando já. Acho que mais ou menos mil de mil do dia tá chegando. Aqui no aeroporto? Entendeu? No aeroporto? Ih, no aeroporto. Então tá bom. Na delegacia da Polícia Federal, senhor? Tá bom, tá bom. Senhor, delegacia da Polícia Federal. Obrigado. Obrigado. Você foi viajar a trabalho, passeio? Trabalho. Trabalho? Não, ninguém. A gente tá aqui, não. É o turno da manhã, né? E temos alguns passageiros que são alvos nossos da inteligência. A gente trabalha aqui focado no tráfico de entorpecentes. Os passageiros que são identificados, a gente coloca aqui no reconhecimento facial. O sistema acaba de identificar um desses alvos. E, pelos nossos indícios, parece um passageiro promissor. Eu vou abrir aqui, se dá licença, tá? Você foi turismo ou trabalho? Os dois, um pouquinho. Os dois? Sim, porque eu vou pra turismo, pra trabalho. Você trabalha no quê, cara? Eu sou maquiador. Maquiador? Sim. Profissional, legal. Tem as meninas que eu cuido lá também, que eu já fiz amizade e tudo. Faço cabelo. Estrangeiras lá? Uhum. Trabalham lá. E aqui no Brasil? No Brasil, eu sou especialista em hoje. Eu também trabalho no salão. Tem um salão. Na minha capital. Que é? Vitória? Vitória. E a passagem, quem é que paga? Você? São elas? Elas. São elas que pagam? Pra você ir lá fazer a maquiagem. Uhum. Você falou que fez contato com as meninas lá e tal, aí voltou. Uhum. Mas cada entrada sua é por um lugar na Europa, né? Como é que você fez aí? Você foi por Madrid, depois por Frankfurt, pela Itália. Aí as meninas não estão no mesmo lugar? Elas mudam? Como é que é? Eu acho que eu tenho namoradinho. Ah, por isso você passou por lá. Uhum. Uhum. E esse fundo da mala, o que tem aqui, cara? O quê? Tem um fundo da mala aqui, ó. O que tem aqui embaixo? Você não tá vendo que tem um fundo aí? Essa mala é sua? Não. Não? De quem que é a mala? Do amigo pra viajar. Increditado? Tinha uma mala grande. Você pegou a mala aqui no Brasil? Sim. Mas já vamos ver. Não, de lá, de lá. Não, mas você não tinha mala pra viajar grande? Você viajou com o quê? Eu tinha. Eu fui com uma mala e ele me deu essa pra mim. Que eu achei linda, maravilhosa. Ele te deu de presente? Deu. Você tem o contato desse amigo aí? Você sabe quem é? Sabe, né? Se ele te deu de presente, é seu amigão, não é? Ou não? Ele é amigo do meu namorado. Amigo do seu namorado. Então você sabe quem é, né? Certo? Esse lá. Tá, mas se eu te perguntar, então, você sabe quem é. Perguntar pro seu namorado, ele vai saber, né? Perfeito. Eu vou furar aqui bem na costura, tá? Você não sabe o que tem aqui, então? Não sabe. Por favor, Pedro. Nem desconfia. Nem desconfia. Tem um tampo aqui, tá vendo? A gente trabalha aqui focado no tráfico de entorpecentes. Os passageiros que são identificados, a gente coloca em um reconhecimento facial. O sistema acaba de identificar um desses alvos. E esse fundo da mala, o que tem aqui, cara? Geralmente, só precisa dar droga, cara. Você tá vendo que é uma mala preparada? Só precisa saber agora, ó. Tudo foi polado de volta, ó. Tá vendo? Vamos ver. Se a gente achar alguma coisa aqui, cara. Ex-passageiro, por diversos critérios da nossa inteligência, foi selecionado como alvo, né? E logo a gente notou que na bagagem dele, na estrutura da mala, havia um fundo falso. Chegamos a essa estrutura, mas não tinha nada dentro. Quanto dinheiro o senhor tá portando? Com ele foi encontrado o dinheiro, e ele justificou que ele faz algum trabalho ali de maquiagem, etc. e tal, e teria recebido esse dinheiro com o pagamento dele. Dificilmente a pessoa vai fazer dezenas de serviços, e todo mundo só vai pagar na mesma nota, na nota estampada de mesmo valor. Como ele tem uma mala de fundo falso, e o fundo falso não tem nada na chegada, toda a história nos leva a crer que ele saiu com a droga aqui do país. Que cor que era a mala que você levou daqui? Era cinza assim, né? Se você olhar na câmera lá, é isso que eu vou ver. Não tem nada, eu vou olhar na câmera lá. Você se embarcando, pode colocar a mala de cor. Cinza então? Pertinho, senhor. Se tiver com a mala preta, você vai ter problema. Você desmentiu pra gente. Ela é cinza com a preta. Não, pera, agora só vou que você vou passar a mala interna, quer dizer? Tá vendo que você com a mala cinza? Você levou a mala? Eu vou olhar lá, cara. Ela é escura, não é cinza aqui, é catrata. Você foi bem claro, você falou. Eu saí com a mala cinza que não foi essa. Essa mala ficou lá, foi bem claro. Eu vou olhar na câmera lá agora. Se tiver essa mala que você saiu, a gente vai conversar melhor diferente. Beleza? Não é a mala que você me deve ser rio. Tá. Mas não é essa aqui, certeza, né? Se for, é o momento de você falar. Não é essa aqui. Tá bom. Então é isso, cara. Pode sentar aí e aguardar que ele já vem aí, tá bom? Obrigado. A gente tentou obter com a companhia aérea o horário que ele fez o check-in. Só que a companhia aérea não tem essa informação porque foi numa data que já faz mais de duas semanas. E aí, só pra ter essa confirmação, não vale a pena a gente ficar segurando o passageiro aqui. Porque ainda que a gente consiga essa confirmação, não há nada que possa ser feito em relação a ele, né? Porque não temos a droga. Então ele vai ser dispensado. Depois a gente procura e deixa ele na nossa lista pra uma futura viagem, uma futura intervenção aí. Pega, 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 pega. Senhor, ei, ei, ei. Volta aqui, senhor. Senhor. Oi, oi. Senta aqui, senta aqui. Ei, vai entrando assim, não. Você é invocado? Não, ei. Não, eu te invocado. Você é invocado dela? Você é invocado dela? Não, 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 porque ela não fala português. Fala baixo. Isso, você fala por baixo. Você fala português. Você fala português. Não, pouco português, senhor. Ela fala português. Eu falei, eu não falo, ele falou, eu não falo. Ele disse que daqui a pouco o advogado tá chegando. Mas ele fala, por favor, por favor. Então ele tava esperando ela aqui. Ele tá esperando que ele quer falar. Ela era chamar o advogado? O Migoto achou que eles estavam conversando por telefone. Suspeitou e pediu pra entrar. Vou dar uma geralzinha no você. Vem cá, vem cá, vem cá. Vamos lá no banheiro, vou dar uma olhada em você. Você é amigo dela, então? É. Entendi, vem. Ela é valentina, é prima. Eu tenho que falar. Você que trouxe ela pro aeroporto ou não? Entra aí, vai entrar, vai entrar. Tira toda a roupa. Você acha que você tá com o dinheiro aí? Não. Então tira a roupa, tira a calça. Eu, 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 eu sou mulher. Eu sou mulher. Você é mulher? Tá, tá bom, tá bom. Será que tem uma colega lá? A Lini chegou agora. Entra nesse banheiro aqui, ó. Nós vamos revistar a sua roupa pra ver se tem dinheiro. É uma coisa super normal, tá? Doutor, não tem nada. Só tem assim. Pode sentar aqui. Um pouco mais de dinheiro. É, mas esse dinheiro aqui, normal. Não, não, tá beleza. Tá beleza. Não tem nada mesmo. Pode ir. A gente tá indo agora pro terminal de voo doméstico, né? Onde a gente pré-definiu a esteira que a gente quer que os voos desçam pra que a gente possa fiscalizar melhor, né? O Alfa-01 e o Alfa-05 já foram pra que local preparar a van, que é o nosso raio-x móvel, né? E já tá tudo certo, tudo preparado pra começar a operação. Bora, mano. Alfa-05, essa bolsa verde musgo aí pra te separar. Separa pra mim, por favor. Só água. Característica, né? Tô liberto. Quer dar uma olhada aqui, ó? Quer dar uma olhada aqui, Daniel? Alimentos? Não, e vamos acompanhar essa fiscalização de bagagens em voos domésticos pra tentar coibir a prática de crimes ambientais. São produtos oriundos da fauna, flora brasileira, inclusive animais vivos ou outros tipos de produtos de interesse ambiental. Confirma a presença de grão dentro da pet, vê se é grão mesmo, o que que é. Grão. Não, é feijão. Tá tranquilo. Seguinte, pessoal. Tem aí, são três caixas de animal vivo aí. Era carga, na verdade, né? Aliás, eu mandei trazer pra cá pra vocês verem uma olhada, tá vendo? É, nessa carga foram encontrados quatro unidades de transporte com galinha, porque tem algumas espécies silvestres que podem estar sendo transportadas no meio, né? Nesse caso, não tinha nada errado, foi liberada a mercadoria. Arthur, pó branco, parece farinha, né? Mas que a gente vai fazer o narcoteste, que a gente achou um pó branco. Se tá tranquilo, esse narcoteste, caso fosse positivo pra cocaína, a mistura aqui ficaria azul. Ela falou que aqui só tem isso aqui, ó. Tênis, muito tênis. Opa, profeta. Não, mas procedência. China. Então vamos fazer essa mala aqui, vai ser bag. Vamos acompanhar agora. Essa mala tem que ser bag. Vamos fazer aquela operação, me comunica com o rádio, eu não quero a mala aqui. Tá, ele vai estar em qual estrela? Deu em dois. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Vê se tá na frequência, se é aderto a receita. Tá. A ideia agora é nós abordarmos o passageiro, dono daquela mala preta que tá cheia de tênis, pra que ele comprove pra nós de onde que vem aquela mercadoria. Quando eu chegar lá no final, lá no final, você vê que eu tô parado, aí você passa o rádio. Ah, pra dizer. Pra soltar a mala. Perum, libera a mala aí. Positivo. O Alfa 01 e o Alfa 05 já foram pro local preparar a van, que é o nosso raio-x móvel, né? Você para pra mim, por favor. A ideia agora é nós abordarmos o passageiro, dono daquela mala preta que tá cheia de tênis, pra que ele comprove pra nós de onde que vem aquela mercadoria. A mala passou e ninguém pegou. Cara, eu acho que o dono da mola realmente não tá pegando a mala. Estranho. É uma retenção interessante que foi pego no voo doméstico, um produto que veio do exterior, que de alguma forma passou, ou por um aeroporto, ou por um porto, e a gente acabou pegando no voo doméstico. São 32 pares de tênis, mas na média ali de 70 dólares cada par, então dá uns 2.200 dólares aproximadamente, né? No caso, esse é um produto original, né? Então, algumas destinações são dadas, esses produtos originais, né? Eles podem ser doados posteriormente, né? Pode ser leiloado. A própria receita tem um setor específico, onde é dada a melhor destinação dessa mercadoria, né? Aqui é o armazém, onde tá montado o nosso leilão pra pessoas jurídicas. E hoje aqui tá acontecendo a visitação desses lotes, pelas pessoas que estão interessadas, né? Quando a mercadoria chega, a gente faz uma análise de cada item dessa carga, de cada mercadoria, pra gente tentar chegar a uma melhor destinação pra cada item desse. A mercadoria, ela pode vir pro leilão, ou ela pode ser doada, ou então ela vai ser destruída, ou então ela vai ser incorporada. A gente tem o comércio lá na 25, lá na ladeira Porto Geral, e a gente trabalha com esse segmento africano, indiano, né? Mais índia. Então, por isso que a gente procura certos itens de mercadoria. Às vezes tem um aviamento que eu preciso, aí eu só vou pagar um preço contra e comprar a quantidade. Eu não... é... não há do meu interesse. Pra mim, sai mais vantajoso. Eu vejo um pouco de vantagem. Uma pessoa que tá interessada vem aqui, avalia a mercadoria, dá uma olhadinha, e aí vai até o site e faz a proposta que achou, ah, eu acho que tá valendo tanto essa mercadoria. Vai lá e faz uma proposta. A partir do valor mínimo estipulado. E o exército, a gente sempre conta com a colaboração deles pra realização da segurança ostensiva, durante o período de visitação aqui no armazém. Eu tô garantindo que o advogado tenha acesso ao cliente dele pra que possa orientar, fazer a defesa dela, né? E o Davi, o Davi, ele falou que vai pagar, vamos pagar a fiança. O senhor, você pode, sei lá, assinar aqui, por favor? Pode botar, dá uma agora, agora. 23,54. São três vezes, tá bom, Antônio? Acho que a situação mais delicada no momento é a situação do filho, porque a mãe ainda não saiu. O filho já tá liberado, não quer ir embora. Ele foi liberado, né? Está descansando lá com os parentes, segundo o advogado. É o dinheiro? Pode ter a putanaca? Aí eu vou chamar, ver se perdeu as testemunhas ali na frente, tá? 34. Aqui. 24? 34. Ótimo. Assim, eu só crescer esse dinheiro. Aqui pode sair, mano. Sim, aqui é pra você sair. Aqui você tem um pouco mais de mil reais. Falta cinco. Ainda. Aí destes cinco, a gente pega das moedas. Como foi arbitrado aí pelo delegado uma fiança, esse valor que eles restituíram vai servir aí como metade, digamos assim, da fiança arbitrada. Na verdade, a gente recolhe aqui e depois a gente deposita, né? Depois o cartório pede dessa papelada. Porque vai ficar à disposição do juiz e vinculado a um processo. Essa é uma situação inusitada. Boa parte aí é moedas de um real. Essas moedas terão que ser contadas pelos agentes da Polícia Federal. Então, eles não estão tão empolgados assim pra receber essas 14 mil moedas, digamos assim. Já vem embalado, acho que é da Receita, né? Já vem 500 moedas, 500 reais. Então, em tese, tá contado. Isso aqui, mano, doutor. Se falar que é pra contar, a gente abre aqui. Cada um tem 500 reais, é isso? Cada um tem 500 reais. A estrutura nossa não tem como, né? Então, a gente tá confiando como tá tudo lacrado, tá até mais seguro. A gente tá na boa fé do advogado. Fotografa e a gente vai considerar isso aí cada um 500 reais, né? Porque a gente não tem estrutura pra fazer as contas. Conseguiu o valor da fiança, né? Recolheu, agora vai ser liberado. E o inquérito, o processo vai correr lá na justiça, privilavagem de dinheiro e crimes financeiros. A gente vai considerar isso aí cada um 500 reais. A gente vai considerar isso aí cada um 500 reais.